A última história do curso, a gente tá sentado no dojo, que era lá em cima, onde é o alojamento do sargento hoje, eu acredito. Tô sentado assim, todo mundo esperando ia começar um teste de luta. Daqui a pouco entrou o 26, o Gasco, que assina o livro também. Ele entra, aí o Mau Mau, ô 26, tu sabe de quem... Aí apontou pra mim, tu sabe de quem o 26 é primo? Aí eu falei assim, porque, só abrindo um parênteses, na última semana, os caras falaram assim, 26, de quem que tu é primo? Aí eu falei, do Cabo Felizola, assim, ó. Aí eles, por que que tu não falou 26? Eu falei, porque eu nunca fui questionado antes. Aí eles, aí é... Porque, segundo ele, ele perguntou... Segundo eles, eles foram... O Felizola me conta depois, que ele foi perguntar, como é que tá o 26? É que tá bem, vai passar. Se não quebrar, vai passar. A última semana, ele falou, pô, é meu primo, meu irmão, então eu fui castigado. Aí, eu comia ovo cru todo dia, de manhã, caralho, os caras me davam uma sacaneada. Aí, nesse último dia, antes do teste de luta, aí o Gasco entra, aí uma mal... 26, ou 26, pra ele, que ele era o 26 do coéspede dele. 26, de quem que... Tu sabe de quem o 26 é primo? Aí ele, de quem? Do Cabo Felizola. Aí ele veio andar na minha direção. Não sei se tu conhece o Gasco. Sniper também. Mas hoje não tá lá. Aí ele falou, levanta 26. Quando eu levantei, ele... Pau na minha cara. Eu falei, cara, que sabe quando tu vai assim? Eu falei, caralho, sabe? Foi, acho que tava mais forte que eu tomei. Falei, caralho, quando eu voltei, ele já guindou e, vup, jogou no chão. Pum, quando eu bati, eu... Caralho, eu fiquei, aí ele... Pau, pau. Isso, o teste de luta que ia começar, começou comigo sem... Né? Tipo assim, tá valendo. E aí eu comecei a tomar porrada. Pau, 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 os caras batendo, ele batendo, batendo. Aí os caras, o pessoal... Vai 26, os alunos. Vai 26. Raspa ele, raspa ele. Eu falei, meu irmão, raspa o caralho. Eu tô... Será que o negro não tá vendo que ele tá me matando, né? Aí o meu diálogo interno era esse. Aí ele... Aí eu falei assim... Aí eu falei, não, essa porra já deve ter começado pensando, né? Aí ele... Pá, pá, pá. Minha cara ia pra lá, pra cá, pra cá. Falei, porra, vou tentar raspar. Porque eu fugia, né, de... Eu tinha medo de me machucar nas aulas de luta e perder o curso. Então, nas aulas de luta eu ficava, pô, calma aí, não aperta muito não, porra. Calma aí, calma aí, calma aí. Então, na hora de raspar, o que eu fiz? Eu lembrei que, porra, eu tinha que empurrar o joelho e pendular, né? Nunca fiz luta nenhuma, porra. Nem gosto. Uma vez que eu tentava fazer o jiu-jitsu, o cara fedia pra caralho. Eu falei, vai tomando, não vou ficar agarrado, não. Porra, porra. Que mono fedorento. Eu falei, ah, meu irmão, nunca mais voltei. Aí eu lembro que eu... Porra, eu empurrei aqui e... Pum, tentei pendular. Quando eu fiz, ele foi defender, né? Porra, o cotovila entrou aqui, assim, ó. Pum. Eu falei, caralho. Fechei ele, pau, pau, batendo. Aí os caras, raspa, 26, raspa, 26. Eu falei, raspa, eu falei, porra, será que não estão vendo? Não tem como. E ele é, se eu não me engano, faixa preta. Aí eu lembro que eu fiz. Dei, tentei de novo e aí ele rolou. Só que eu acho que ele já tinha visto o estrago, que esse olho aqui já não abria mais, amassando o rosto, o derrame na vista. Aí eu falei, porra, vou cair pra dentro agora, né? Ele deixou, eu tô aqui, eu era mal que ele, meu irmão. Dei um tapa na cara, puf, um tapinha assim, ó, puf. Aí, meu irmão, puf, ele... Quando ele deu o outro, eu falei, caralho, ele já deu, eu já caí, já baixando assim, ele veio de novo e puf, porrada, porrada. Daqui a pouco o sargento, coordenador, entra, falou, ué, já começou? Tem quanto tempo? Tipo assim, mal, mal. Acho que tem cinco minutos. Não tá bom não? E eu, puf, puf, puf. Daqui a pouco, tá bom, tá bom, chega, chega. Levanta, levanta, levanta. 26, caralho, eu levantei, mano. O olho assim sem abrir direito. Aí o sargento, caralho, 26. Vai pegar o gelo aí, eu com a vontade de chorar, aqui. Claro não. Aí sentei. Sentei, os caras, caralho, irmão, tu mandou muito bem. Aí sabe quando tu tá com o olho cheio de lágrima? Olhando assim, eu pensando, mandei bem aonde? Eu fui moído na porrada, meu irmão. Onde é que eu mandei bem, cara? E aí, assim, aí depois dali, a gente vai pra uma fase de operações e a gente depois sai lá em cima no BOP, né? No último dia. Aí eu lembro, finalizando o curso, as últimas horas do curso, os caras falaram assim, a pior coisa que tinha era rastejar. Rastejar é pego. Vocês não rastejaram na Polícia Civil, não, né? Não. Não. Essas porra, né? Rastejinho no exército. Caralho, na Polícia Civil não rasteja. Se rastejar, deve ter um carrinho aqui, né? Uma parada. Caralho, tudo era rastejar. E aí eu lembro que os caras falaram assim, irmão, vocês preferem rastejar no estande, tu imagina rastejar no barro seco, ruim pra caralho. Vocês preferem rastejar ou marcha do patinho até lá embaixo? Porra, ninguém tinha, eu até então não tinha feito marcha do patinho. Aí, não, marcha do patinho, marcha do patinho. E como a minha cara tava muito inchada, os caras me olhavam assim, caralho, não pode bater na cabeça, na cara dele mais, não. Pesco-tapa. Aí tomavam os pesco-tapas. Caralho, era melhor parar, cara. Aí, a gente, marcha do patinho, começamos a descer na marcha do patinho. Como é que é a marcha do patinho? Pô, a marcha do patinho é tipo ficar de coca ou nós andando, irmão. Com a mão aqui assim? Irmão, 100 vezes pior do que rastejar. Quando a gente começou, caralho, doía tudo. E a gente tentava levantar, aí vinha as cotadas, vai, toma as cotadas. E tu abaixava, meu Deus, meu Deus. Aí tu levantava, a pressão em cima do joelho era muito grande. Aí a gente vai, 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 vai. Aí quando chegou lá na curva do brocha, quando chega lá, os caras, levanta, levanta esses caras aí. A gente, um levantou. Aí, meu irmão, agora é vibrando, né? Porque todo dia os caras que falam que o curso vai terminar, tu nunca sabe quando vai terminar. E eu lembro que depois dessa surra, lá em cima, eu falei assim pro Lick, Lick, eu tava muito magoado. Porque eu falava assim, Lick, tu falou que depois da primeira semana, o curso ia ficar mais tranquilo. A última, se isso é aqui, é a última semana ou não, eu tô apanhando pra caralho. Tá sendo a pior semana pra mim, e se não terminar hoje, pra mim acabou. Ele acabou, caralho, irmão. Se tu falar alguma coisa, tu vai entrar na porrada, aí eu vou te meter na porrada, tu não vai... Falei, irmão, olha como é que eu tô, lá em cima no mato pra ele. Falei, aí eu lembro que quando chegou lá embaixo, assim na curva, os caras levantam, agora vamos vibrar. Aí a gente desceu cantando a canção, né, do Quem és tu? Raio de metal. Aí quando chegamos lá, tinha uma faixa, o batalhão todo esperando a gente. Aí entramos assim no meio da galera, aí tava formado. Falei, caralho, todo mundo chorando. Eu babaca na época, não chorava, segurei o choro, me arrependo disso até hoje. Mas todo mundo emocionado. E aí, cara, o meu maior orgulho, né, e às vezes o Trinta fala aqui, ah, eu quero me aparecer. Eu era um cara desacreditado, minha mãe não acreditava, o Trinta não acreditava, ninguém acreditava em mim. E dos 20 que terminaram o curso, eu fui o terceiro colocado. E se o sargento que morreu estivesse vivo, dos 10, eu teria sido um deles, né, se só formassem 10. a minha disposição, a minha vontade de me preparar, de buscar o conhecimento, me fez ficar ali na frente de caras que tinham experiências muito maiores que a minha, né, cara. Então, assim, ter sido o terceiro colocado é uma honra, né, que Deus me deu. Pô, que maneiro. E aí 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 E aí